Oi gente, eu vou, essas sementes de anjica aqui, nós pegamos aqui na frente de casa, aqui no meio da rua eu vou abrir umas aqui pra vocês verem, ela tem uma linha aqui do lado, ó e eu abro com a unha, ó aí a semente aqui, ó, já tá amadurecendo, ó e costuma ter a semente verde a semente quando ela tá verde, ela é mais forte ainda do que a semente madura olha aqui, ó tá vendo? Então eu vou abrir mais um pegar uma, vou pegar essa aqui, ó você pega o cabinho e puxa, ó vai tirando essa linha pro lado, ó facilita você com a própria unha, ó ó, você enfia a unha aqui, ó abrir a baga da semente do anjico olha lá, as sementes aí dentro, ó vamos abrir isso aqui tá vendo a sementinha aí, ó e tem aos montes, a rua, no mato, o anjico, a planta, as variedades colubrina e peregrina estão espalhadas aí pro Brasil inteiro, ó e aí com duas sementes dessa aqui, ó deixa ela secar no sol, vai tirar a pelinha igual eu ensino com duas sementes você tem uma porção de rapé se a semente for boa, né você tem que pegar a semente do mato e ver se é uma semente de qualidade, se é uma semente forte essas sementes que eu tô aqui estão parecendo ser muito fortes muito fortes mesmo tá bom? é isso aí, quero mostrar pra vocês vocês Vamos lá.